Oi, irmão, traga pra esse mano de laranja atrás de você, por favor. RDX começa, mas a mão de vocês ainda não tá pro alto. Joga sua mão pra cima, por favor, mano. Vamos deixar o astral lá em cima pra vocês. Por favor, ajuda a nós. Aonde ele estava, fazendo o que e o que aconteceu? Certo, aonde ele estava? No cemitério. No cemitério, fazendo o que? Turrando o... Qual que é o outro? Ele estava no cemitério, torrando um... E o que aconteceu? A polícia chegou. Viu espírito. Ele estava no cemitério, filmando um e viu espírito, certo? É isso, se virem, DJ é seu. Só pra gerar aí uma mão pra cima, o covarde da nós, a gente vai parar com o peito. A gente vai lá, nós aqui também, joga no foco, joga no foco. Vamos lá. Vamos lá, nós aqui. Vamos lá. Tá doendo. Tem que estar, né? É a bolsa aqui. É a bolsa aqui. Tá marido, né? Não, tá marido, é só tem. Oh, 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 vem, vem. Só levanta a mão pro alto, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sánchez! E o monte na marca é o antitranspirante, o que vocês querem ver? Sánchez! Oh, 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 oh Bata ele, caralho, bata ele, caralho Tudo é esse caralho, tudo é esse caralho Popô, popô, rau 3, 2, 1, 4 Realmente a vida é um bagulho, amigo, que eu sempre levo a sério É tipo tá em cima de um filme de cemitério Fumei um baseado, é que eu sou cria Fumando um baseado com a morte, eu tava conversando da vida Porque um dia eu sei que ela machucou De tanto que ela bate, eu sei que ela ensinou Amiga, eu faço arte sem suporte Porque pra aprender a viver a vida, eu conversei com a minha morte Ok, enquanto eu bato pode pá E lábide meu nome, você não vai lapidar Me fala como eu fugi de lá Até porque com o espírito dentro do cemitério eu fui cantar Ok, eu sempre encaixo nesse instrumental Eu jogo na batalha, porque eu acho legal O teu pensamento que é boção E como fugi ele me levou, mas propôs o mundo astral E tá suave, não sei se é 60, qual é o tempo desse time Realmente sabe mano que eu sou cria Eu faço arte, no cemitério eu fiz poesia No cemitério eu também fiz poesia Fui fumar aquela velhinha de sete dias Chegando lá, eu tive uma heresia Mas tá ligado tudo, eu mantive a harmonia Fumando um beck eu abitei um espírito Mano, bagulho louco, mas não era capitu Fumando um beck, eu percebi que tava de blusa Tava frio pra caralho, fumei um beck com o Cazuza Aí ele falou, me dá um traquinho Aí eu falei, me dá a inteira Aí ele falou, tô inteira, porra nenhuma Então de fundo arrombado, volta pra debaixo da terra Aí é que eu tô arrombado Bagulho é do que o louco e eu tava desse lado Tava no cemitério e o bagulho foi legal Eu só saí de lá na hora do enquadro policial Faz muito barulho e peço o primeiro round Obrigado então, um aponte de comer Quem começou foi lá em TX Família, foto na votação, gritei alto pra um só Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens do RDX Certo? E muito barulho Pra quem gostou das imagens do Billy Por vocês, tá vendo Billy Jurados em 3, 2, 3 Billy 1 a 0, mas essa tá perdido Porque tudo que vai Volta E quem quer bater na boa grita é sem quem Sem quem Levanta a mão por alto, família, por favor A gente dá mais, daqui a pouco é o final, certo? Todos vocês, todos vocês Agora era alto, errado Eu já falo direto E aí eu começo perguntando E depois você também perguntando Batei a mão por alto, família, por favor Eu começo perguntando, enquanto volta E aí você pergunta depois É isso, é isso, é isso mesmo E aí família, quem tá aqui a gente tem Tá certo? Então vamos contra a crise aí A gente tem pra mim A gente tem pra mim A gente tem o velhado, certo? Tô sentindo que eu sei Pelo pago Tente puxar o braço Vou, 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 vou Eu quero te ver um pra mim não Venho pra porção more Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou ler a lima Só defendi de boa Já pergunto dinastia Não posso passar Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Bota ele, cara Bota ele, cara Bota ele, cara E responde como é a vida no RJ Realmente mano eu admito Que a condição tá uma bosta Eu faço a minha arte É que eu sou único Sem emprego, sem educação E falta do transporte público O que você acha De assinar carteira de trabalho? Não sei Só que eu não vou seguir esse atalho Até porque eu boto Eu sou um cara intolerente Sem carteira a bolha Eu sou artista independente Você é artista independente, mas você vive da sua arte? Ainda, você sabe que eu faço a boa parte Você sabe que eu cumpro o meu papel Todo dia eu vivo a arte Quando eu passo o meu chapéu Mas vale a pena ser artista e morrer de fome? Claro que não, por isso que eu tô dando o meu nome Amigo, pra mim você é cabaço Eu dou o meu nome e a partura eu boto em cima do meu braço Vai me explicar? Claro que eu explico, eu sei argumentar Isso nem foi uma pergunta, é melhor você formular Porque isso daí nem é nada, é melhor você me atacar Foi uma pergunta, eu falei, explicar, por que você não deu explicação? Porque eu não sou professor, vai tomar no cucozão Não te devo explicação, eu só tenho o que fazer Eu devo só a minha, não te devo o que dizer E se você fosse um professor, eu seria um bom aluno? Com certeza parceiro, por isso eu já te esticulo Eu sou bom professor, porque eu faço ensinamento Não que o governo fale, isso não é um gesticulamento Realmente, mas você tá me ensinando aqui na rua Eu não tô te ensinando, a verdade aqui se situa É diferente, é entretenimento E estudar de não é ensinar, é troca de seu conhecimento Isso aqui é entretenimento ou isso é um movimento? É um movimento que entretere aqui por dentro O movimento é isso, por isso que eu detesto Ainda é um movimento, essa porra é um manifesto Que louco, papilha Terceiro, terceiro Ó, ninguém aqui no meio gritou terceiro O parceiro fez não Então é isso, vamos pros jurados Certo? Jurados 3, 2, 1 Um voto o Billy, um voto o terceiro Então vamos direto pra votação, certo? Por hora, gente, quem começou? Barulho pra quem gostou das viões do Billy Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do RDX Terceiro round nessa porra Sangre, hein? 2, 2, 2, bota, bota na mão Eu quero ver sangue Quem quer ver sangue nessa porra gritar Sangue! Sangue! Vamos lá, meu porra Cadê aquela caixinha azul? A caixinha azul Tá aqui comigo Tá aqui comigo Oi! Quem não levantar as tuas mãos Eu amo hip hop, certo? Vocês não estão aqui à toa Nem eu, nem os moleques Vamos fazer a melhor energia nessa porra, certo? Posso puxar aquele meu carro? Lógico Só com os maconheiros aí Se não passe Minha banha é confesseira Fez brigadeiro com o Skunk O que vocês querem ver? Sangue! Minha banha é confesseira Fez brigadeiro com o Skunk O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Mata ele, carai! Mata ele, carai! Estudantes, carai! Estudantes, carai! Pum, 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 pum Educação e professor Eu sei que falta na escola E quando eu toco nesse assunto Sempre é mó barola Porque no meu sistema Não existe uma revolta Os professores Estão sempre à nossa volta Os professores à volta Isso eu aprendi na rua Se foi ensinamento Aqui já continua Se faltou só professor Você não teve visão Faltou sala Falta escola Carteira Educação e educação Faço a educação Eu faço a menção Eu tô abaixando o preço Eu quebro a corrupção Amigo, eu faço arte sem civismo Porque o meu pecado é capital Mas eu tenho capitalismo Esse é aprender E tem o seu capitalismo Só pra fazer dinheiro Isso é um concentrismo Leirinho das palavras do parceiro Jota do vagão O boy aprende a fazer dinheiro E nós a lavar a mão E nós a lavar a mão Por isso eu tô buscando Eu faço a minha arte Hoje vou tentar panguando Você sabe Por que eu tô te espancando Lava a mão Postura de prebói Amigo, eu nunca passo pano Ae, cuzão Eu também nunca vou passar pano Porque eu tô nesse correá Que faz uns anos E eu falei Periferia Nós tem a visão Não tem sangue de preto Na veia Certeza Tem na mão Tem na mão Eu nem um beijo Pode ir mais Então vamos lá O sangue tá na boca Lutitando trabalhar Amigo Eu sou um cara bem estudado Foi pelo sangue do meu povo Que isso é pavimentado Eu sei visão Eu te passo a visão Porque eu também sou fruto Dessa miscigenação E eu não vou abusar Pra subir essa escada Meu povo vai tampar no escritório E não na enxada Isso foi foda, pai Isso foi foda Isso foi foda Foi foda Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do RDX Diferentemente Barulhos, quem gostou das rimas do Billy E vocês, Billy, jurados, 3, 2, 1 Billy unanime Muito barulho do RDX, família E aí, família Muito barulho do RDX, família E aí, família E aí, família Satisfação total Segunda vez de mano da casa Primeira vez de frente Rio ou no lugar fechado Que eu não vou lembrar o mano Que eu não curava aqui Vaza Preta, tá ligado? Primeira vez no calçadão Que carro abriu essa batalha do YouTube, tá ligado? Sonho, vir pra São Paulo Nunca pensei que um dia eu consegui ir pra São Paulo E aí, W fez uma hipa maluca e veio pra cá, tá ligado? E mano, muito bom saber que vocês apoiam o movimento de underground Que é a que vocês valorizam a hipa de verdade, tá ligado? Vocês valorizam a hipa de verdade, tá ligado? Vocês valorizam a hipa de verdade, tá ligado? E esse bagulho tá faltando pra cair na cena, mano E vocês tão mantendo, tá ligado? Vocês tão segurando Vocês tão abraçando Resumindo, valorizando o que é o underground Parabéns pra vocês Vocês são um foda Aí, rapaziada Muito barulho pro moleque aí Porque tem saudade Só mais que artista